E aí, Gelbit, mais uma, hum, TJ Freita Fé É o foguinho pra entrar na mente dela Hoje é o TGP, três sucessos com a corela Ela, ela brotou na favela com a tropa das amiguinhas Hoje ela vai sarrar pros criado e quebradinha Vobozinha do Instagram, quer dar uma sentadinha Sobe na favela pra sarrar de quebradinha Vem devagarinho, tá tocando pra peruca Depois cheio de ódio, tu arrebenta a minha chota Então vai canalha, mostra que tu é brabo Agora não para não que eu vou por cima te soltando com a xoxota Quero ver tu sustentar, amarra agora aquelas coisinhas mais pra frente Chá de, chá de, chá de puta pra te deixar bem contente Cê tá em ficar, chá de puta pra te deixar bem contente Cê tá em ficar, desliza na ponta da pica Então cê tem que ficar Chá de puta pra te deixar bem contente Cê tá em ficar, desliza na ponta da pica Cê tá em ficar, desliza na ponta da pica Então cê tem que ficar, desliza na ponta da pica Você vai ficar Já de puta pra te deixar bem contente Mas esse é o dia de frita e sucesso com a polerada Ela brotou na favela com a tropa das amiguinhas Hoje ela vai sarrar pros criado e quebradinho A voz, a vozinha do Instagram, quer dar uma sentadinha Sobe na favela com a sarra de quebradinha Vem devagarinho, tá tocando pra peruca Depois cheio de ódio, tu arrebenta minha xota Então vai canalha, mostra que tu é brava Agora não para não que eu vou por cima te soltando pra xoxota Quero ver tu sustentar, amarra agora aquelas coisinhas mais pra frente Chá de puta pra te deixar bem contente Cê tá em ficar, desliza na ponta da pica Então cê de ficar Chá de puta pra te deixar bem contente Cê tá em ficar, desliza na ponta da pica Senta em ficar, desliza na ponta da pica Então cê de ficar, desliza na ponta da pica Senta em ficar Chá de puta pra te deixar bem contente Ienfine Iobi Iobi Tchau, tchau.